E assim não vamos sofrer tanto as crianças quanto os nossos pais e Deus. Deus vai se agradar muito mais na nossa vida e do que os nossos pais estarão nos proporcionando. Porque eles vão ter mais tranquilidade e facilidade de nos ajudar a crescermos, a aprendermos. Se nós somos, se nós formos, obede-lhes. E Deus se agrada disso e a nossa vida será abençoada por Deus. É importante obede-lhes. Amém, Jesus. Infelizmente, muitos de nós estamos aprendendo que a obediência é importante só depois que nós temos os nossos filhos. Mas que Deus seja muito bem cordioso e com nós, ou realmente com os nossos filhos, e eles possam aprender isso agora. Enquanto eles estão aprendendo também, enquanto eles têm os pais que estão nos ensinando. Porque certamente, você mesmo sendo obediente, o seu futuro vai ser muito mais tranquilo, muito melhor. Porque Deus vai estar te abençoando cada passo que você der com a sua família. E ele vai fazer frutificar o seu futuro, a sua vida, vai ser abençoada todos os dias. Lembre-se disso, criança. Obediente é extremamente importante. Se você quer ter um futuro bom, um futuro na presença de Deus, se você quer ser um bom cidadão, seja obediente. Obediente aos pais, obediente às autoridades, obediente a Deus principalmente. E se você é obediente a Deus, as outras coisas que não. Então, nós vamos sempre orar, pedindo a Deus pela vida dos nossos filhos, agradecendo a Deus pela vida dos nossos filhos. E também agradecendo a Deus pelo lanche que nós vamos ter, claro, a Deus que está aqui. Eu pedi ao pastor que não esteja fazendo a sua oração. Eu pedi ao pastor que não esteja fazendo a sua oração. Eu pedi ao pastor que não esteja fazendo a minha vida dos nossos filhos. E agradecendo a Ti, Senhor, pelas crianças da nossa igreja, pelas crianças de um modo geral, sabemos o quanto é preciso cuidar das crianças, investir nas crianças, respeitar o direito das crianças. E que possamos, como igreja, ser participantes desta Tua vontade que é, atender as questões da criança. Obrigado, Senhor, por tudo. Continue conosco. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a presença do nosso instante. Amém, Jesus. A gente vai filmar o instante nesta manhã, que é a vizinha da irmã Maria Vieira, em nome de Jesus. Ela já foi mesmo aqui conosco. O nome da irmã é Elisabeth. Elisabeth, que Deus abençoe a sua vida. Também é um bom fotógrafo. Amém. Deus abençoe também. Nós queremos apresentar o seu irmão conheço. O nome dele? Matheus. Matheus, que é sobrinho do pastor José Roberto. Quem não sabe, Matheus é sobrinho do irmão José Roberto. Ele está pedindo permissão aí para estar namorando aí também. Mais um filho. Vamos ser mais para mim. Um, two, três, 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 três. Uma, três. Um, dois. Obrigado. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido, podido, o nosso amor e o nosso coração. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido, podido, 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 podido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido, podido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido, podido, podido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido, podido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor, e só Ele, perdido. O Senhor é o Senhor, e só Ele, perdido. Exaltado, exaltado, exaltado do céu, eu louarei, exaltado, minha gente, exaltado, seu nome, louarei. Exaltado, 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 exaltado Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de estar aqui contoando e agradecendo o Deus Santo Nome, Pai e suplicamos que a graça foi realizada em louvor e honra do Deus Santo Nome, que nós gostamos de estar compromissados a cada dia mais com o teu trabalho aqui, Pai, a oração que a gente fazemos em torno dos nossos pecados em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, deixa eu sentar. Bom dia. Bom dia. Algum irmão quer se aniversário nesta semana? Tem alguém lá? Vamos para os nossos avisos. Os nossos avisos nesta semana hoje... Tchau. 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 Tchau.